Esse costume que as pessoas têm, os pais têm de levar a criança a uma consulta oftalmológica apenas quando ela apresenta uma queixa ou uma queda no rendimento escolar ou quando ela tem alguma alteração, tipo um desvio nos olhos, esse costume de levar apenas quando tem queixa é uma coisa ruim, porque muitas das doenças, principalmente os erros refracionais, eles não apresentam queixas. A criança não manifesta nenhuma alteração, principalmente se houver assimetria, se tiver um olho que enxerga muito bem e o outro olho que não enxerga tão bem, ela não vai apresentar queixa. Nós hoje temos muitos adultos que chegam nessa idade dos 18, 20 anos e que nunca foram submetidos a uma avaliação oftalmológica. E existem algumas situações das mais comuns, o erro refracional, que é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, esses são os três erros refracionais mais comuns que precisam ser diagnosticados e tratados logo na primeira infância, na idade pré-escolar, antes da criança começar os estudos, em geral, 3, 4 anos de idade. Então, a sociedade brasileira de oftalmopediatria, ela orienta as crianças a serem submetidas à avaliação oftalmológica logo no primeiro ano de vida, após o famoso teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho. E se constatado algum problema de erro refracional ou de lesão em fundo de olho ou em outra parte, em outro tecido do olho, como córnea, cristalino, a gente tem mais tempo de iniciar o tratamento e esse tratamento ser eficaz. Porque o que acontece nessa primeira infância, nessa idade do zero aos oito anos de idade, é a formação, é o desenvolvimento da visão. Quando essa visão não se desenvolve, a gente chama de ambliopia. Então, o que é um olho ambliope? É um olho que não desenvolveu a capacidade visual. Isso está associado a formações neurológicas já no sistema nervoso central. A sinapse, que é essa via neurológica de comunicação do olho com o cérebro, está se formando ainda. Então, quando a gente consegue fazer o diagnóstico e instituir o tratamento nessa idade precoce, a chance de desenvolvimento visual, de prevenção dessa ambliopia, de melhor capacidade visual para essa criança que vai se tornar um adulto, as chances são muito maiores.